Meus amigos, saudações rubro-negras, cheguei com tudo, hein? E pra falar dessa desistência do Flamengo com o jogador Gerson do Olympique de Marseille. Estratégia do Marco Braz? Pra que o Marco Braz dê uma recuada pra lá na frente tentar novamente, podemos ter uma reviravolta dessa situação? E o que que está complicando, o que que atrapalhou de verdade? Seria as grandes aventuras do seu bocão? É isso que eu vou te explicar aqui agora e vou falar também sobre Cristiano Ronaldo no Flamengo. É, rapaziada, qual é o argumento pra isso? Vem com a gente até o final desse vídeo que eu vou te explicar todos os detalhes. Antes de mais nada, quero lhe pedir, meu amigo, você minha amiga, que você se inscreva nesse canal no botão vermelho aqui de baixo, que é muito importante. Chegou agora no canal, faz isso por favor. Se inscreva no canal, no botão vermelho, ajuda o canal a crescer. E deixa o like, tá? Não esqueça de deixar o seu like. Seu like apoia muito o nosso crescimento, cara. É impressionante a quantidade de pessoas que assistem o nosso conteúdo, que consomem a nossa resenha. Mas não se inscreve. Às vezes as pessoas até acabam esquecendo. Pô, Luiz, eu me esqueci. Ou, muitas das vezes, você inscrito, mas o YouTube tirou tua inscrição. Isso acontece? Sim. Então se inscreva e ajuda o canal a chegar à marca de 70 mil inscritos. Beleza? Galera, sobre o Gerso. Vamos lá, hein? Vamos entender essa situação, essa novela do Gerso. Novela do Gerso terminou. Mas, calma, que pode ter um vale a pena ver de novo. Tá entendendo? Por que, gente? Desde o início, Landin, Marco Braz, o próprio presidente do Olympique de Marseille, esses três lados sempre deixaram bem claro. É uma negociação muito difícil. O Landin falou que os valores que o Olympique de Marseille estava pedindo no Gerso praticamente deixavam a negociação, se não impossível, quase impossível. O Marco Braz deixou bem claro que a negociação era muito complicada, pois os valores que o Olympique de Marseille queria, o Flamengo não estava disposto de pagar. O presidente do Olympique de Marseille foi outro também nessa história que falou dessa negociação e deixou bem claro só sairá pelo preço justo. Inclusive, ainda mandou o checkmate. Se não acontecer nada até o dia 30, Gerso retorna à França. Nesse momento, nesse momento, está tudo alinhado para o retorno do Gerso para o retorno do Gerso ao Olympique de Marseille no dia 30. Se juntou ao elenco e vai continuar trabalhando. Luiz, o Gerso, quando chega lá, pode tentar fazer com que a negociação saia? Sim. O Gerso vai tentar, o seu pai vai tentar. O problema é que o Olympique de Marseille quer um valor específico, 22 milhões de euros, e o Flamengo não está disposto a pagar. Luiz, mas se o jogador retornar, ficar no banco, vai perder valor de mercado. O Olympique de Marseille, ele entende que se o Gerso retornar, parar de tudo para o quê? Conseguir dar o retorno técnico a qual está sendo pago e foi contratado. O seu Marcão, antes de sair de lá, ele declarou que em janeiro vou tirar o Gerso do Olympique de Marseille. Já estou fazendo tudo para tirar o Gerso em janeiro. por conta de problemas com o treinador, o Gerso brigou com o treinador na pré-temporada. Essas declarações do seu Marcão, parte da diretoria do Olympique de Marseille nunca se agradou. Não gostou. E não está errado, tá? Luiz, você está dizendo que o seu Marcão atrapalhou? Não é que atrapalhou, mas o Gerso é ativo do Olympique de Marseille. Cada declaração, imagina se colar com o jogador do Flamengo e o empresário o tempo todo falando que vai tirar ele, que vai embora, que não vai ficar, que a melhor coisa que pode acontecer é ele ir para o outro clube. O Jesus, quando estava no Benfica, ele ficava falando de Flamengo e os torcedores ficaram putos da vida com ele. A ponto de falar, irmão, mete o pé para o Flamengo, toda hora tu fica aí Flamengo, Flamengo, mete o pé, sai fora daqui. E mesma coisa na questão do Gerso. quanto mais o seu Marcão fala de a melhor coisa para o Gerso é o Flamengo, o Gerso quer retornar, não queremos voltar para a França, isso não cai bem para o clube, a qual pagou, acreditou no jogador e no projeto. Nesse momento, o Gerso tem que tentar dar o retorno técnico, a qual não está conseguindo. Então, galera, pode ter sim um vale a pena ver de novo na situação do Gerso. O Gerso retorna, o Olimpíde de Marseille ganha tempo para ver se aparecem outros clubes interessados, caso apareça, a chance do Gerso ser negociado com outra equipe do mercado europeu ou, não duvido também, do Brasil. Luiz, você acredita que o Gerso poderia jogar em outro clube brasileiro? O pai dele falou que ele só joga no Flamengo. O pai está desesperado. não é mais o empresário, é o pai. Ele está desesperado de trazer o Gerso para o Brasil. O Flamengo, os valores não batem. O Olimpíde quer recuperar o que pagou pelo jogador. O Flamengo não quer pagar. Então, eu não me surpreenderia caso algum clube do futebol brasileiro, nesse caso aqui, eu acredito que só o Palmeiras teria hoje essa grana para pagar 22 milhões de euros e contratar o jogador. Então, a novela Gerso, galera, vamos aguardar. Pode ter, se um vale a pena ver de novo, mas é uma negociação muito complicada, pois precisaria que o Flamengo e o Olimpíde de Marseille têm que ceder para conseguir esse negócio. Se não, dificilmente o Flamengo conseguirá contratar o Gerso. Beleza? Galera, sobre o gajo. Cristiano Ronaldo o Flamengo faz consulta sobre Cristiano Ronaldo. A torcida do Flamengo se empolga mesmo. Isso é bacana. Eu gosto disso da torcida. A torcida inflama. A torcida do Flamengo quando inflama é quando ela entra no negócio, vai para a rede social e faz ali o tuitaço. É bacana isso. Só que tudo existe uma realidade. Tudo na vida existe uma realidade. Quando você olha para a situação do Cristiano Ronaldo, não é realidade do Flamengo. Luiz Flamengo, mas o Flamengo está em outro patamar. Sim, o Flamengo está em outro patamar. Mas esse camarada que tu está falando, Cristiano Ronaldo, é um patamar fora dos nossos padrões. é outros patamares. Não há condição hoje do Flamengo pagar o Cristiano Ronaldo. Não entra nessa bobeira que ele se paga. Isso não existe. O valor hoje do Cristiano Ronaldo é maior do que a folha salarial do Flamengo. Não há possibilidade de você pagar um camarada desse. Luiz, mas se ele pedir a metade do salário, não tem condição. Não tem condição. Luiz, se ele pedir 10, 20% só do salário, não dá. O salário dele é muito alto. É muito alto. É uma realidade que não condiz com o futebol brasileiro. Não vamos, galera, comprar uma ideia maluca e daqui a pouco ficar puto quando começar a ser zoado de gente ó, Cristiano Ronaldo, cadê? Cheirinho? Não fiquem puto. Porque muitas as vezes compramos uma ideia aonde não existe. Ah, Luiz, mas o Cristiano Ronaldo é por três meses para disputar o Mundial de Clubes. o jogador que ninguém quer na Europa. Ninguém. Pega as informações da Europa que está saindo, tu vai contar uns mais de 10 clubes querendo o Cristiano Ronaldo. Nós não estamos falando do Joãozinho aqui do Ranca Togo Futebol Clube, que só joga no nosso time. Só joga no nosso time. Nós estamos falando do Cristiano Ronaldo. Então, não vamos virar motivo de piada. A informação da Veja, respeitando, eles falam que a diretoria do Flamengo quer contratar o jogador por apenas três meses para disputar o Mundial de Clubes. Gente, o Mundial de Clubes falam-se que pode acontecer no início ali, fevereiro, de 1º de fevereiro a 12 de fevereiro. Sabe qual competição o Flamengo estará se preparando, usando para se preparar para jogar o Mundial? Campeonato Carioca. Campeonato Carioca. Vocês acreditam no Cristiano Ronaldo jogando Campeonato Carioca? 4 horas da tarde, Bangu? 4 horas da tarde, Moça Bonita? Volta Redonda? Boa Vista aqui da minha cidade? Nós estamos falando de um jogador, gente, que se o Flamengo, para tu fechar um contrato de três meses com um camarada desse aí, você vai pagar mais do que você pagaria para ele fechando um contrato longo. Então, não caia nessa ladainha, tem nada. O próprio Landim, Marco Brás, quando já falou, deixou bem claro, não é realidade para o Brasil. Nós não estamos conseguindo contratar o Gerson. O Gerson. O Flamengo desistiu do Gerson. E tem gente acreditando em Cristiano Ronaldo. Por todo respeito. Eu não acredito. Ah, Luiz, mas se acontecer, tu vai ficar de boca aberta. Pô, e como fico? Com o maior prazer. Mas, gente, vamos viver a nossa realidade. Isso não é realidade para o futebol brasileiro. Não é o Flamengo, não, tá? É para o futebol brasileiro. É para o futebol brasileiro. Ah, Luiz, mas Romário voltou da Europa. Brasileiro. Que gosta mais do Brasil do que da Europa. Ah, Luiz, Ronaldinho, Gaúcho, voltou da Europa. Brasileiro. Que adorava as farras do Rio de Janeiro. Ronaldo, seu nome? Brasileiro. Neymar, no futuro. Brasileiro. Ah, Luiz, Vidal voltou. sul-americano. Sempre falava de Flamengo. Era doido para vir para cá. É só ver o Vidal. Agora, qual foi o dia que você viu o Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo passa férias no Brasil. Gente, as viagens aqui são absurdas. O camarada, o camarada meteu pau em toda a estrutura do United. Ele meteu pau. Meu irmão, ele detonou o clube para quem não sabe é um dos clubes mais ricos da história do futebol. Um dos mais ricos. Esse clube, ele desceu a porrada. Tem gente ainda imaginando que o camarada falando, ah, Luiz, o Flamengo tem um CT de primeiro mundo. Sim, claro que tem. Claro que tem. Mas, irmão, não caio na ladainha. Não caio na ladainha. Então, Cristiano Ronaldo seria, muito bacana ver um camarada desse aqui. Mas não é padrão do futebol brasileiro. Tamo junto. Deixa o like, se inscreva. Hoje tem Brasil, e depois tem análise tática aqui no canal. Tem análise tática que acabou o jogo. Corre para cá que tem análise tática do jogo do Brasil. Saudações. É nóis. Grande abraço. Fui. Tchau. Tchau.